Tá procurando uma SUV mega top? É bonita, é enorme, mas tá na maior dúvida. É uma importadona? Vou entrar numa roubada ou não? Tá em dúvida, não tá? Bom, fica tranquilo, ó. Vou falar um monte de dados técnicos pra você. Ó, vou te salvar de uma roubada, se ela for uma roubada. Fica atento. Vou falar de dados técnicos, vou falar de valor de peças, vou falar de mão de obra, você vai sair daqui desse vídeo com uma conclusão. Compro ou não compro esse carro? Meu nome é Alex Moreno e você está em mais um Qual é o Custo? Começando com os abraços e abraços e abraços. Vou mandar um grande abraço aí às pessoas que pediram, algumas das pessoas, algumas, porque, meu, foi muita gente, até me impressionou. Não achei que uma importadinha dessa fosse tão procurada. Entre elas está o João Paulo, o Fernando Feliu, o Rodrigo Travassos, Luiz Rafael, Ricardo Silva, Marcos Rodrigues, Cleverson Cristiano Alves e tantos e tantos outros aí que pediram este vídeo. O meu grande, grande abraço. A galera tá com dúvida, hein? Afinal de contas, é um carraço, mas é importado. Ó, vocês já se inscreveram no Instagram? Ainda não? Todo dia, ó, um monte de coisa legal, curiosidades da oficina. Cara, muita coisa bacana. Lojinha da Portimus, lojinha do QC. Olha, muita coisa legal. Muito chaveiro, cheirinho. Tem quadros, tem um monte de coisa bacana. Vocês vão curtir. Essa jaqueta, eu vou tirar porque ela fica fazendo barulho do couro. É horrível de gravar vídeo, né? Então, vamos falar aí. Eu vim de moto agora, então, tava friozinho. Gente, é o seguinte, ó. Olha lá, olha lá no cantinho ali, ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Ali! A nossa placa. É o primeiro vídeo com a placa dos 100 mil inscritos. Oh, muito bom. Muito bom. Obrigado a todos aí que se inscreveram no canal. E que vocês que estão chegando agora, se inscreve, ó. Toda semana, oito... Não, toda semana são dois, todo mês são oito. Oito vídeos auxiliando você, ó, na compra, na missão difícil de comprar um carro. Carro se compra com razão. E não, ó, razão. E não com emoção. A emoção te leva pro buraco, hein? Emoção não te ajuda na hora de comprar um carro. Seja inteligente. Gente, carro de hoje, então. GM, Chevrolet, Equinox 2.0. Equinox, alguns Equinox de Equino, sei lá, né? Equinox 2.0 Turbo. Sai a versão 1.5 também. Não sei se chegou a vir pro Brasil, não. Não pesquisei. Mas a versão que nós vamos falar hoje, 2.0. Meu, que SUV bonita. Eu gosto das SUVs grandes. Eu sou apaixonado. Eu tive Ford Expedition V85.4. Então, é 4x4. Essa daqui, All Wheel Drive. Esse carro, o seguinte, ó. Ano 2018 é que nós vamos falar. A FIPE dele, 147 pau. Isso mesmo, 147 pila num carro 2018. E combustível, gasolina. O precioso combustível IPVA. Aqui no estado de São Paulo, 5 pau e 890. 5,890. Carro de 5 lugares. A pergunta que eu tenho pra você, que tem um, teve um. Como que é aí? Banco traseiro. Olha lá. Fotos. Banco traseiro, então, é uma SUV gigante de 5 lugares pra 4 pessoas mega confortáveis. Não é uma coisa muito comum nos carros americanos. O americano gosta de fazer carro bom pra você lá atrás sentar. Mas essa em especial, percebam que tá em cinza ali os bancos de trás. Ali é muito confortável. No meio é aquele pecado de sempre. É um carro que até o encosto de cabeça é um pouco mais baixo e tudo mais. Pra uma criança vai, pra um adulto fica sentado muito tempo, ó. Põe a família lá atrás pra ter certeza que vai caber. Se você quer um carro de, não é, 5 pessoas, tenha certeza que vai caber as 5 pessoas confortavelmente. Não adianta você sentar na frente banco de patrão e atrás, ó, a galera se ferrar. Entendeu, né? Fui bem claro com você. Carro, então, ó. Turbo, esse carro entrega, sabe o que, nesses 2.0? Simplesmente, 262 cavalos de potência máxima. É Ecotec, esse motor, o LTG. Muito bom. Transmissão integral sob demanda. Ou seja, o 4x4, quando precisa, ele entra. Entendeu? Quando precisou, ele entra. Câmbio automático de, sabe quantas marchas? É, 9 marchas. Isso, cara, demais, hein? Freios, não tem nem o que falar. É disco na frente, disco atrás. É um carro enorme. Direção elétrica. Carro pesado. Tem que frear muito. 2, 3, 5, 50, 19. É o tamanho dessa roda. O estepe é menorzinho. 125, 70, 17 o estepe. Bem pequenininho. Mas as rodas, meu, 19, chique, não é? Ela pesa nada mais, nada menos do que 1.693 quilos. Pesado. E o porta-malas, apesar de ser uma mega SUV grandona, não é? O porta-malas não é mega SUV grandão, não. Ele tem 468 litros. É grande. Não é enorme. Fica bem atento, ó. A altura foi outra coisa que eu achei, assim, que deixou um pouquinho a desejar. A altura do assoalho do carro, do assoalho do carro, até o solo, ou seja, até o asfalto, o chão, tem 16 centímetros. Pergunta. Raspem alguma coisa? Eu sei que não é baixo, mas não é mega alto. Conta pra gente aí. Outra coisa que eu queria saber. Você já pegou algum barro, lama? Como é que foi aí esse desempenho? Vai narrando aí o que você gosta ou o que você não gosta. Tanque de combustível. Um senhor tanque? 59 litros. Cabe gasolina pra caramba. E tem uma velocidade máxima de 210 quilômetros por hora. Consumo? Todo mundo quer saber, pô, num tanque de 59 litros, como é que vai ser o consumo disso daí? Ó, se você rodar na cidade, na gasolina, cidade, 8.4 quilômetros com 1 litro. Na estrada, 10.1. O consumo, veja, é 2.0. Turbo, forte, o consumo não é mega excelente. É bom pro carro que é. O problema é, o peso desse carro, ele é bem pesado. A transmissão de nove marchas ajuda demais na economia. Porque as marchas são bem curtinhas. Então ajuda a economizar. Bom, apesar de ser um tanque de 59 litros, quando você encher ele até a boca, até o talo, ele vai rodar com você na cidade, 496 quilômetros. E na estrada, 100 quilômetros a mais. 596. Não é mega consumo. A estrada, principalmente, né? Motor 2.0 turbo, a gente esperava. Se é nenhuma, deixa nos comentários aí. É isso mesmo? É melhor ou é pior o desempenho? Tô aí curioso em saber. Ó, fui fazer um levantamento bem completinho sobre mão de obra. Não é um carro que eu mexo muito na oficina. Ao contrário, muito... Eu nunca nem recebi esse carro na oficina. Então não é um carro muito comum de aparecer. Certo? Certo. Bom, precisava saber de valores de mão de obra. Então eu fui. Nós temos um programa que é onde mostra qual que é o tempo de peça pra trocar. E eu fiz um mega pente fino de trabalhos mais simples a trabalhos bem complexos. E olha, e me surpreendeu. A mão de obra desse carro não é muito cara. Não é uma mão de obra chata. Você coloca lá, troca de um alternador, troca de um motor de arranque, junta de um coletor, junta da tampa de válvula, freios. E os números, tudo isso é calculado em horas, e não foram muitas horas gastas pra cada trabalho. Então isso dá um valor, porque na oficina se cobra a hora trabalhada. E então, valor de mão de obra chique. Pode ficar despreocupado que você não vai gastar muito de forma geral. Aonde você pode gastar um pouco mais? Quando envolver então luzes acesas, airbag, ABS, direção elétrica. Quando tiver injeção eletrônica, quando tem a parte de diagnósticos elétricos, eletrônicos, aí aonde você gasta um pouco mais. Do contrário, suave na nave. A parte mecânica não vai gastar muito. A pergunta agora, que vocês devem estar se fazendo, e peças? Difícil? Fácil? Olha, razoável. Algumas um pouquinho mais chatas de achar, mas todos os fornecedores que eu pedi valor de peças, todos responderam com todas as peças. Aonde vai ser mais chato? Ah, preciso de um alternador inteiro novo. Aí vai... Não são todos os fornecedores que vão ter. Mas tem muita peça no mercado aí. Vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. E os valores? É esse que eu vou passar pra vocês agora. Começando. Você que está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Ó, eu quero... E bem-vinda também. Sabe que 7,2% das pessoas que assistem os nossos vídeos são mulheres. Então, pra vocês, mulheres, palmas e palmas e palmas. Porque vocês estão cada vez mais interessadas. E isso é muito legal. Tem que saber o que está acontecendo pra hora que chegar no mecânico, falar, ah, eu sou mulher, eu não sei. Acabou essa conversa, entendeu? Tem que falar assim, não, eu sei, eu sei o que é um alternador. Eu sei que é um motor de arranque. Eu já... Eu posso não ter experiência em desmontar, montar e tudo mais. Nunca pus a minha mão na graxa e nem devem. A mão, né, linda aí de unhas bem feitas que vocês têm. Mas tem que saber o que está se falando pra não ser passada pra trás. Bom, todos os vídeos que nós falamos aqui, nós só colocamos as mesmas peças pra todos os carros. E no final, eu vou falar pra vocês qual foi o valor total da manutenção e em que lugar do ranking esse carro ficou. Certo? Compreendido? Lá no nosso ranking portimos.com.br Lá no nosso website você pode pedir vídeo se você tem algum carro que você esteja aí querendo fazer. Pede o vídeo. Se for emergencial, ah, Alex, eu estou comprando um carro na semana que vem e não quero meter o pé pelas mãos. Eu faço um vídeo emergencial pra você. Tem uma taxa. Entra em contato com a gente pelo telefone. aqui, ó, ó, ó. Tá vendo aí embaixo? Esse mesmo. 12-39-33-4077. E eu faço o vídeo pra você assim. Se você tá sem pressa, pede no nosso website. Do lado direito em cima tem lá pedidos de vídeo. E do lado direito em cima também tem lá ranking. Que tem lá SUV, tem picape, tem sedã, tem hatch. Enfim, todos os carros que vocês aí, as categorias separadinhas pra ficar mais organizado. Certo? E lá também tem o link do vídeo. É só clicar na camerazinha que você já vai pro vídeo direto. Ó, gente. Vamos começar com pastilha de freio. E eu quero dizer pra vocês. Tem pastilha de freio mais barata? Todo vídeo eu falo? Tem. Deve colocar? Não. Por quê? 1.600 quilos. Só de carro. Mais o combustível. Mais a mulher. Mais a sogra. Mais a cunhada. Cara, tá dando mais de duas toneladas já. Se a sua sogra pesar 15 arroba igual a minha, Ixi, passou muito. Então, coloca pastilha boa. E a pastilha desse carro boa não é caro. Valor, ó, da pastilha dianteira R$ 259,00. E da pastilha traseira R$ 239,00. Não vale nem a economia. Discos de freio. O par, R$ 390,00. O dianteiro. E o traseiro, R$ 437,00. Muito bom também o par de freio. Pra categoria de carro que é, excelente. Você compara uma Porsche Cayenne desse mesmo ano e aí você vê quanto custa os riscos de freio. Assiste lá. Tem o vídeo da Porsche. Ou da X5, X6. Assiste que vocês vão ver outras SUVs. Compara! Vocês têm que assistir outros vídeos pra você entender se também não é. Olha no nosso ranking pra ver qual que é a SUV que encaixa com você. Pro momento da sua vida. Ó, outra peça que eu quero falar. Filtro de ar. R$ 135,00. Não é dos mais baratinhos. Esse é um pouquinho salgado até. Filtro de cabine, R$ 48,00. É o filtro do ar condicionado. Bem baratinho. Filtro de óleo, R$ 49,00. Chique demais. Rolamento de rodas dianteiro. Os filtros bons, hein? Você não precisa se preocupar. Não tem filtro de combustível, tá? Muitos carros importados não tem. Por quê? Não tem filtro? Porque o combustível dos caras são bons. E o nosso combustível, infelizmente, é ruim. Tem que ser filtrado. É a realidade nua e crua. Rolamento de roda dianteiro. Cada rolamento. R$ 500,00. Isso. Caro. E o traseiro, quanto? R$ 500,00. Também caro. Não é baratinho os rolamentos de roda. Jogo de velas. R$ 380,00. Tá ok. Não é nem barato, nem caro. Amortecedor. Tá preparado pra paulada? Ó, até me surpreendeu. Pro carro que é. O jogo. O jogo. São quatro amortecedores. Dois dianteiros. Dois traseiros. Tudo novinho, zero na caixa. Por dois paus e cem. Um carro de R$ 150,00. Achei muito barato. Sinceramente, R$ 2.100,00. Bico e injetor. Esse salgado. Ó, difícil de encontrar. O único fornecedor que tinha R$ 830,00. Uma fortuna. Bem caro. Correia de acessórios. É a correia do alternador da bomba d'água. A correia do ar-condicionado. Tem que fazer a troca no preventivo. Não espera. Ó, vou falar pra você. Você tá comprando carro, não tá comprando carro? O que você tem que fazer antes de comprar o carro? Avaliação pré-compra. Antes de assinar o papel e pagar. Antes de mandar o Pix. Você leva o carro no mecânico. Nós fazemos isso aqui diariamente. E aí, sabe o que acontece? Muitos carros vêm lindos. Quem já fez, sabe. É, você já fez, não fez? É, você sabe que... Não é que você sabe... Alguns falam assim, Alex, foi o dinheiro mais bem investido que eu tive até hoje. Porque eu me livrei de uma roubada. Muitos carros vêm aqui lindos, impecáveis. Quando faz a avaliação pré-compra, descobre que o carro tá, olha, um lixo. Então, faça a avaliação. Leva no mecânico. Ele vai cobrar de você. Mas ele vai fazer lá, sabe aquele pente fininho que arranca os antigos piolhos e lendas? É isso aí. Nós vamos, nós ou o seu mecânico, enfim, pede pra ele fazer um pente fino. Verificar tudo que o carro tem. Mecânica, elétrica, passar scanner, verificar vazamentos, tudo. Rolamento, pneu. Tem que levantar tudo. E te dar um relatório completão aí pra saber se esse carro é um carro bom de comprar ou não. O carro que você estiver procurando. Então, a avaliação pré-compra, carro compra com razão, gente. Por favor, nada de emoção. Nada de acreditar na vendedora que é linda. No cara que é simpático, entendeu? Não existe isso. É só um negócio. Razão. Bom, próxima peça que nós temos a correr de acessórios. Troca no preventivo. R$199,00. Muito baratinho pra você deixar ela quebrar. Bomba d'água. Barato. R$149,00. Bobina. Preço bom. R$269,00 cada bobina. A corrente de comando. Essa pesa um pouco. R$2.850,00. Essa é mais pauadinha. Separei algumas peças. Até aqui nós vamos somar. E vai entrar lá pro nosso ranking. Separei aqui algumas peças. E essas peças são extras. Pra você ter ideia, se você comprar esse carro, você vai entrar já formado num assunto. Bomba de combustível. R$520,00. Não é das mais baratas. Válvula termostática. Você comprou o carro. Tem mais que R$60,00. Troca a válvula termostática. Não pensa duas vezes. Ela custa R$160,00. E ela é a grande responsável por queimar a junta do cabeçote. Porque ela tranca, não dá circulação de água, o carro superaquece, o cabeçote foi pro vinagre. Comprou o carro. Ou se você tem um carro que tá aí com umas 60 mil quilômetros, troca a válvula termostática. Não perde tempo, hein. Isso é uma preventiva de, assim, dica de ouro. Pra você não perder dinheiro. O carro é turbo, não é? Tem o que lá nele? A turbina. Quando troca, não troca a turbina toda. Troca só o miolo dele. Que é o que? O conjunto rotativo. Conjunto rotativo desse carro. Achei o preço bom. No geral dos carros que tem turbo, é esse preço aí. R$1.199,00. Um conjunto rotativo. Novinho na caixa. Muito bom. Não é original. É paralelo. Mas você pode ficar tranquilo. Tem muita marca paralela aí. Boa. Eu vou fazer um vídeo sobre peça paralela. Vocês vão ficar surpresos com isso. Junto homocinética. R$349,00. Também não precisa se assustar. Radiador. Esse carinho. R$1.249,00. Ó, gente. Carraço. Não tenho o que falar. Entendeu? Mega carro. Bonito. Forte. E ó. Valor total da manutenção. De peça saiu quanto? R$6.384,00. Lá no nosso ranking das SUVs, nós temos um total de 54 SUVs. Ó, 54. Presta bem atenção nesse número. E ela ficou na posição de 31º. Número 30. 31. Cara, é uma excelente classificação para a categoria do carro que é. Tá bom? Ela é uma SUV de luxo, de grande porte, importada. Verifica isso. Faz a comparação com as que estão na mesma categoria. Você vai ver que a classificação dela ficou muito boa. Muito show. Ó, espero que esse vídeo possa ter te auxiliado. Eu sei que são muitas e muitas dúvidas. Não coloca a emoção antes, assim, na hora de fechar o negócio. Cara, vai na razão que você não vai se arrepender. Depois que você fez tudo na razão, aí você se apaixona pelo carro. Você vai lá e coloca o som, coloca o filme, coloca tudo que você tem vontade de colocar. Agora, antes disso, é só um negócio. Eu não quero ver você triste aí e falar, pô, fiz um mau negócio. Eu espero que você assista esse vídeo, que você vai no ranking, escolha o carro e faça uma avaliação pré-compra. Razão. Nada de emoção. Portimos mecânica automotiva. Qual é o custo sempre? Pra...